E aí rapaziada desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal Mais uma vez aqui com o projeto do Logos e hoje vamos tirar esse cara aqui Eu não entendi porque que está úmido aqui se o capuz estava fechado É tirar esse coletor de admissão aqui porque já falei em outros vídeos E a gente precisa fazer um novo furinho aqui para o sensor de temperatura do ar Porque o original ele tem a rosca muito grande ou muito pequena não é muito grande E a gente precisa fazer uma rosca M14 Essa aqui deve ser M16, M18, eu não sei ao certo o tamanho da rosca Mas a gente precisa fazer uma outra rosca aqui para o sensor da própria Flowtech Porque esse aqui não vai rolar Então a gente vai fazer o processo de desmontagem aí Já notando que esse coletor aí ele é um pouco mais difícil de tirar Porque é um motor na transversal, não é um motor na longitudinal No caso aqui ó, transversal, o motor é assim de lado E o longitudinal ele é assim igual do Gol Quadrado, né, Paraty e tal E o motor assim transversal é igual de Gol G5, Fox, né Pela pré-disposição Então atrapalha um pouquinho ali atrás ali para você chegar nos parafusos Você tem que meio que ir no tato para você encontrar todos eles Basicamente eu já tirei aqui uma chapinha de um defletor que vai aqui no escapamento Que por sinal estava muito zoado É até esse cara aqui ó, vou botar uma imagem aí para vocês do jeito que estava Certo a peça Eu só fiz um teste de processo de eletrólise na peça Só para ver como é que ia ficar e me surpreendeu bastante nesse processo Então eu fiz um processo só e ela já ficou assim Mediante ao jeito que estava a peça antes, tá Ela não sofreu nenhuma assim, uma escovação pesada Só mesmo uma escovação muito leve aqui Só para tirar o grosso, tá Nada que ia deixar a peça assim Só foi mesmo assim, passando o dedinho Ela já ficou assim, então o processo ficou muito bacana Mas eu posso mostrar para vocês em outro vídeo Porque talvez eu vou passar essa peça aqui novamente Só para pegar alguns detalhes Como por exemplo aqui ó, que está bem detonado Aqui também, né Aqui dentro também ficou alguns pontos Enfim, ficou ainda alguns pontos Mas assim, ainda é um teste Então eu aproveitei e peguei essa peça que estava aqui de bobeira Porque foi a primeira vez que eu fiz E eu fiz novamente um teste Para ver como que ficaria aí Superam minhas expectativas Já deixei os parafusos aqui para a gente não perder E é isso aí Agora a gente consegue ter mais acesso aqui Porque ele esconde dois parafusinhos aqui Do coletor de admissão Certo? E é isso aí Então vocês vão acompanhar com a gente aí Não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito E ative o sininho Para toda vez que eu postar um vídeo novo Aqui no canal você receba uma notificação Beleza? Então vamos lá para o vídeo Curta os nossos apoiadores aí Na descrição do vídeo Beleza? E vamos lá Coletor de admissão está aqui fora Muito óleo aqui dentro dos dutos Junta de carburado Poderia ser de injetado Nada contra Mas de repente até era o que tinha De repente comprou o kit de junta errado Então foi essa mesmo Dupla borboleta Já está até saindo óleozinho ali também Deve estar lotado de óleo aqui dentro Vou deixar ali em pé Agora aqui tem um espaço aqui Bem mais agradável para poder mexer Dá para ver aqui como é que é o coletor de escapamento também Vou pegar agora aqui ó Nos dutos onde vão os bicos Vou dar uma limpada aqui E vou dar uma limpada aqui também na face Para quando a gente colocar de novo Já está tudo limpo Colocar a junta certa De injetado né Sem aquele vãozinho que tem Do carburado E boa E também Vou tirar esse caninho aqui também Porque ó Você vê que ele não está ligado em nada Então Acredito eu que não precisa ter nada fazendo barulho ó Coisas fazendo barulho ó Que estão aqui No carro E exatamente isso aqui também ó São coisas que são dispensáveis também Aí eu só preciso retirar aqui também Essa conexão Para poder ver o tamanho do parafuso E de repente a gente vai lá Coloca um parafusinho aqui Talvez de inox Para não ficar ruim depois Se a pessoa quiser abrir Mas eu acho que não Mas pode ser de ferro mesmo De aço E a gente coloca aqui no lugar E boa Mas vamos ver Vou tacar um desengripante aqui Para deixar agido Enquanto eu faço a limpeza aqui Bom Deu para ver no vídeo aí Que eu tentei tirar Né Estava tirando aqui e tal Mas Esse cara saiu Mas esse cara aqui Não saiu Voltei A parafusei Né A tarraxê aqui Do jeito que tava E vamos deixar assim E aqui na parte da admissão Eu dei uma lixada Para tirar o resto de junta Nossa Deu a limpeza Deu uma limpeza Aqui nos bicos Mas ainda está sujo Está bem carbonizado Só que esse cabeçote Precisa de um sério Trago Porque ele está com os dutos Muito sujos Igual o coletor de admissão O coletor de admissão Passei aqui Um redutor bem aqui Deu uma pequena melhorada Aí eu tentei passar nos outros, só que começou a arrebentar minha luva Aí eu dei uma parada Mas mesmo assim, esse coletor também precisa de um banho urgente E talvez até eu dar uma mera polidinha aqui nos dutos Só pra dar uma mera melhorada Aí aqui também vai levar uma lixa Correu uma lixa bem de leve aqui Só pra tirar essa sujeira toda aqui Pra quando a gente for colocar Ele tá com a superfície lisinha aqui Pra ter a completa vedação A junta tá aqui, como eu falei pra vocês Junta o carburado Ou tá pra junta do injetado Se você não sabe como é a junta do injetado Junta do injetado ele não tem essa parte aqui No carburado ele tem Porque aqui ele passa água no cabeçote Quando tem no injetado Esse buraco é tampado Ele só tem esses quatro furos aqui Não tem esse quinto furo Então vamos tirar, vamos colocar corretinha Eu já fiz isso no meu carro quando era injetado Que era a junta que eu tinha Então foi um recurso Basicamente tá aqui Então agora a gente levar Tirar, ó Tirar esse sensor aqui Pra vocês darem uma olhadinha Ver que o sensor ele tem Uma rosca muito maior E o outro sensor que a gente precisa Da Flowtech Ele é menor Se achasse com facilidade Uma luva pra entrar aqui E depois colocasse o outro sensor Que a gente precisaria Não precisaria nem furar Mas não é fácil Muito que provável Que um parafuso aqui pra tampar Fazer um novo furo Bem nessa região aqui Por mais que eu gostaria que fosse aqui Porque ele tá no meio do coletor Você vê que a predisposição do furo Ele tá entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Se você for observar o MI O MI ele vai mais ou menos aqui Então ele vai bem no final Então é isso rapaziada O coletor tá aqui Vamos levar pra fazer o furo Não sei se vamos acompanhar Mas vamos fazer o furo Como eu havia falado aí no vídeo Beleza? Então vocês vão acompanhando aí Com a gente Essa saga aqui Do Logos Tá tomando forma Tem bastante coisa ainda pra fazer Aí agora Depois de tirar Esse coletor aqui Vamos começar a fazer aqui A fiarada aqui Mostrar pra vocês Num próximo vídeo Sobre o novo cabeamento aqui Do alternador Novo cabeamento Motor de arranque Que vai todo pra bateria Um novo acabamentinho Que o dono falou pra mim Que é raro de achar E o dele tava quebrado E eu consegui achar um pra ele Bem mais íntegro E é isso aí Vocês vão vendo Nos próximos capítulos aí Beleza? Então é isso aí rapaziada Então se curtir Deixa aquele like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho Valeu? Tamo junto E aquele abraço E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho